Eu amo porque nunca me deixou, porque nunca me abandonou. Eu amo porque ele sempre esteve ao meu lado, mesmo naqueles momentos em que eu não merecia. Eu amo por ser tão misericordioso, por ter me ajudado e por ter me ajudado a conquistar coisas que eu jamais, que eu jamais achei que eu conquistaria. Eu amo porque ele me amou primeiro. Eu amo porque ele viu em mim alguém que muitos não viram e que, sinceramente, até hoje eu não consigo ver, mas ele viu. Eu amo acima de tudo porque ele me faz ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, mais simpática, mais tranquila, uma pessoa mais feliz. Eu amo porque Deus é amor e todos os dias da minha vida ele me ensina a amá-lo cada vez mais.